Hoje após Pequena Travessa, sem mais polêmica. O apresentador que não tem medo de falar tudo o que pensa. Botar pra quebrar. E se a coisa ficar muito feia, o jeito é descontar em cima de uma galera que só apronta. Agora, programa do Ratinho, hoje após Pequena Travessa. Soveu? Entupiu? Quer saber o que a tigre inventou agora? Suja do mico, use tigre. Atenção, coloque em dia seu carnê do baú para concorrer à estouradinha de prêmios. Ainda tem muitos prêmios na hora e no próximo dia 30 tem mais um sorteio de casas pela TV. Coloque já seu carnê em dia. Dia 30 é o último sorteio e você ainda pode ganhar a sua casa própria com a estouradinha do baú. Não perca essa chance. O último sorteio de casas é agora dia 30 aqui no SBT. Pegue já a sua estouradinha. Quadro de distribuição enferrujado. Quer saber o que a tigre inventou agora? Foja do mico, use tigre. O Domingo Legal vai começar mais cedo. Há uma da tarde, Piririca se transforma num fiscal da rodoviária, no Trocando as Bolas. Mais uma etapa do concurso Jovens Talentos. No quadro A Vida é Uma Comédia, MC Serginho e Alacraia contam uma história muito engraçada. No Tá Tudo Errado, Rodolfo flagra o desperdício de água. Domingo Legal, ao vivo. Excepcionalmente mais cedo, há uma da tarde. Uma foto fala Uma palavra fala Um desenho fala Uma imagem fala Um Nokia fala Mesmo que você não fale nada Nokia fala por você De hora em hora, o SBT informa o resultado final da telecena de carnaval Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, onze, treze, dezesseis, dezessete, vinte e um, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e sete, trinta e um, trinta e dois, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito e trinta e nove. Quem fez mais pontos ganhou setenta e cinco mil reais. Quem fez menos pontos ganhou cem mil reais. E milhares de pessoas ganharam com dezenove, dezoito e dezessete pontos. No total, foram mais de trinta mil ganhadores. Nos quatro cantos do país, a telecena está realizando os sonhos de milhares de brasileiros. Em todos os estados, a telecena bateu o recorde de ganhadores. E agora é a sua vez com a telecena de Páscoa. Compra a sua. Estou aqui de novo. Com a promoção, aproveita São Paulo. O Ponto Frio está fazendo de tudo para você comprar. Olha esse fogão átua. Só doze de vinte reais. Não tem dinheiro agora? Lá tem plano sem entrada. Com a primeira só em abril. Está com o dinheiro no bolso. Paga só cento e oitenta à vista. Ah, você prefere sem juros. O Ponto Frio divide em três e sessenta. Sem juros. Aproveita São Paulo, passa no Ponto Frio, que tem muito mais. O Réveillon já passou. E o carnaval acabou. Finalmente o ano vai começar. Março Arrasador Carrefour. As melhores ofertas do ano começam agora. Chalda Pampers, três e oitenta e cinco. Sabonete Francis de Braça, setenta e cinco centavos. Café bilhão quinhentos gramas, só dois e oitenta e cinco. Batata Monalisa e cenoura, setenta e oito centavos. Banana Nanique e cebola nacional, cinquenta e três centavos. É imperdível. E nas compras com o cartão Carrefour, você concorre a um Celta Zerinho. Março Arrasador Carrefour. Carrefour, sempre o menor preço. A promoção do Ponto Frio. Aproveita São Paulo, tá demais. Tá imperdível. A gente nunca viu nada igual. O Ponto Frio tá fazendo de tudo pra você comprar. Olha quanta facilidade. Essa TV Panasonic, catorze polegadas, tá doze de quarenta e oito reais. Só quer pagar em abril, lá tem plano sem entrada. Tá com dinheiro no bolso. Compra por quatrocentos e vinte e nove à vista. Já sei. Você prefere sem juros. Então divide em três e cento e quarenta e três sem juros. Aproveita São Paulo. Na loja tem muito mais. Passa lá. Estou vendo aqui o que você vai fazer amanhã. Você vai até a Marabras. Sabe por quê? Porque a oferta que você vai ver agora vale só amanhã. Esse guarda-roupa é prático, resistente, com acabamento em alto brilho e baixo preço. Só quinze de dez reais. Verdade, quinze de dez reais. Sem juros, sem entrada e dois anos de garantia. Mas é só amanhã. Só amanhã. Só amanhã. Prontinho, doutor. O senhor quer que eu dê uma olhadinha no óleo? Não, não. Água e centoas? Não, não, tudo bem. O senhor quer o telefone no funilheiro, doutor? Não. É que eu põe o carro, chama um guincho. Não. O senhor quer que eu te dê uma carona até o Feirão Fiat Urgente? Te levo de graça. Tá na hora de trocar de carro? Feirão Fiat Urgente. Mele Fire por treze mil novecentos e noventa. Palio Fire por quinze mil quatrocentos e setenta. Taças a partir de zero quarenta e nove. E últimas unidades de toda a linha Fiat com preço antigo. É só até o fim de semana nas concessionárias Fiat. Tá me reconhecendo? O pessoal sempre usa esse espaço aqui, ó. Quando quer chamar a sua atenção pra uma promoção. Já entrei em casa, furosa. Mas essa promoção dá orgulho de anunciar. É a promoção do Ponto Frio Aproveita São Paulo. Igual a essa. Eu nunca vi. Aproveita São Paulo no Ponto Frio. Toda semana, uma novidade incrível pra você. O Ponto Frio tá todo assim. Passa lá. Eu já volto com as ofertas da semana. Não vai perder, hein? Ele caiu numa cilada. Agora é o alvo. Um positivo. Procurado. O tempo está acabando. Todos estão na sua captura. Ô cara, você vale até a trilha hoje. Para ele, não existe saída. Procurado com o Dona Boy. Neste domingo, 15 para as 11 da noite. Na última sessão. Tchau. Tchau.